E aí galera começando um vídeo aqui no canal Guilherme Ribeiro Vlog Bom dia já que ainda não posta os vídeos né, vamos postar hoje aqui pra vocês aqui Representando as tartinha 160 como ela comprou aí Ela tá lavando ela, não mostrou pra vocês vindo? Ela vai mostrar lavando Olha o Spike Vou mostrar lavando E vou mostrar As tartinhas pra vocês aí Galera, essa aí que é a tartinha que nós comprou Agora a gente vai gravar uns vídeos com ela agora Com o Michel Então dá um talento nela aqui Viu? Lavando ela Certinho A dica não parece no vídeo aí né Agora vai começar a aparecer agora Beleza? Vou dar uma lavadinha aqui e mostrar como ficou Hoje aí que ela tá suja Vai que nós volto mais vídeo aí Aí galera, uma tartinha azulzinha ó 2023 do ano Beleza? Agora não vai ficar com ela aí pra nós rodar aí Vai gravar uns vídeos com ela aí daqui uns dias aí E aí galera, isso aí ó Lavadinha Mata cachorra né Passou Uma coisa pra brilhar aqui Bananinha Bananinha Escudo o nosso time Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem do vídeo Um salve pra todos inscritos aí do canal aí Valeu Batei o motorzinho Desligou Fria Primeiro ligado do dia Aí Isso aí Agora Vou fazer um vídeo pra vocês aí Quanto quilômetros já rodou Ela é zero Ela é 2023 zero É Tenta acertar aí quantos quilômetros já tá rodado Beleza? É nóis